Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Eu sou a outra metade da Anitta. Todo dia ela reproduz um vídeo diferente das coisas que você diz. O que surge na sua mente que faz com que você diga essas palavras de sabedoria? Como isso surge? É preciso algum background. É fato que nós temos o mais evoluído sistema neurológico comparado a uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, qualquer um, qualquer um. Mas nós também temos um processo psicológico. Qualquer que seja o seu processo psicológico, o seu pensamento e a sua emoção estão ocorrendo somente por causa de uma certa quantidade de informação que você acumulou, não é? Ah, você pensa que ela é uma pessoa maravilhosa, então há um certo tipo de pensamento. Você pensa que ela não é tão legal. Outro tipo de pensamento. Você pensa que se trata de um outro alguém. Com toda essa informação, seja o que for que você tenha acumulado, seja isso certo ou errado, não interessa. O tipo de informação que você acumulou determina o tipo de pensamento e o tipo de emoção que você possui, não é? Isso é uma coisa, se você ensina os seres humanos a entenderem que o seu processo psicológico é inteiramente um drama deles, que ele não tem nada a ver com a realidade, não é? Seu drama psicológico não tem nada a ver com a realidade aqui? Cem pessoas podem estar sentadas aqui, todas no seu próprio espaço psicológico, e elas estão em cem mundos diferentes, elas não estão neste mundo. Portanto, eu tenho uma cabeça vazia, nada. Por isso, eu estou neste mundo. Então, por eu estar somente neste mundo, eu estou prestando atenção a tudo. Não tenho nada acontecendo na minha cabeça. Se me sento em um lugar, sabe, de vez em quando eu dou uma pausa por cinco dias, se eu me fechar, eu não tenho um único pensamento em minha mente. Eu não leio, eu não assisto televisão, eu não escrevo, eu não faço nada. Eu sequer olho pela janela, nem um único pensamento em minha mente. Porque o processo psicológico é apenas um pequeno drama que foi amplificado simplesmente porque você se tornou tão identificado com ele. É assim. As pessoas sempre chegam até mim e dizem, Sadguru, eu quero meditar, mas os pensamentos surgem. Eu lhes pergunto, veja, vou lhe ensinar outro tipo de meditação, onde a função do seu rim irá parar, a função do seu fígado irá parar, a função do seu coração irá parar. Você está interessado? Não, não, não. Então, por que você quer que somente sua função cerebral pare? Por quê? Veja, quando você se senta e medita, seu rim está funcionando, o fígado está funcionando, o coração está funcionando, você não tem questões. Somente se seu cérebro funcionar, você tem um problema? Sim. Por que isso? Porque você não está tão identificado com a sua função renal, mas você está super identificado com o seu processo de pensamento e emoção. Por que você está tão identificado com isso, você pensa que isso é você? Por causa disso, agora, isso anulou a sua experiência de vida? Diga-me, num período de 24 horas, existiram quantos momentos, para além do pensamento, em que você olhou para alguma coisa? Para a maioria das pessoas, não há um único momento. Ou, algumas pessoas têm alguns momentos. Eu só tenho alguns momentos de pensamento. O resto do tempo, eu estou apenas... como o céu? Simplesmente lá? Apenas vida? Se você é apenas... Você é vida? Minha vida? Sim. Diga-me francamente, você é realmente vida? Sim. Sim, você é vida, não é? Porque eu sou vida, eu tenho um corpo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma casa, eu tenho isso, isso, isso e tantas outras coisas. Tudo acessório. Mas você está experienciando os acessórios, mas existe experiência de vida no dia a dia? Você está mal interpretando o seu drama psicológico como vida, não é? Seu drama psicológico é seu drama, talvez mal dirigido, mas... Veja, quando é mal dirigido, as pessoas sofrem, quando é bem dirigido, elas desfrutam, não é? Olá? Portanto, o seu drama psicológico é seu? Você pode reproduzi-lo, nada de errado nisso. É como se começássemos a jogar um jogo. Estamos numa quadra de tênis, mas em algum momento, você acerta a bola, você gosta, você acerta a bola, você gosta, depois de um tempo, você deixa a raquete no canto e vai embora, não é? Neste momento, com este jogo, você não é capaz de parar? Imagine só, suponha que você começou a jogar tênis e você não pode parar, 24 horas. Como você sofreria o tênis? Isso é tudo que está acontecendo neste momento. Seu processo psicológico se tornou incontrolável, está sempre ativo, ativo e ativo. Então, a solução mais simples para isso é não tente pará-lo, porque você não está tentando parar os rins ou o fígado e o coração e o que mais estiver acontecendo. Você está bem com isso. Você só tem problema com a função cerebral por causa da identificação que você tem? Você tem mal interpretado os seus pensamentos como sendo você, não é? Qualquer que seja o seu pensamento, você pensa que é você, mas o seu pensamento está vindo de uma certa informação que você acumulou do exterior, não é? Se eu eliminar toda a memória em você, você terá pensamento? Não. Ele vem apenas do tipo de informação que você acumulou. Quais tipos de informações você acumulou não é tudo por opção? Se você andar na rua, tudo o que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca, fica gravado em sua mente. Você não pode evitá-los. O que entra em você como informação não está totalmente em suas mãos, não é mesmo? 90% não está em suas mãos. Simplesmente está acontecendo o tempo todo. Porque tudo o que você sente pelos cinco órgãos sensoriais está apenas entrando em você e sendo gravado. Não existe nada de bom, ruim, feio nisso. É apenas informação. Agora, por via do seu reconhecimento, você diz, ah, isso é legal e isso se torna bom. Você diz, isso é detestável e isso se torna ruim. Você diz, isso é terrível e então isso se torna feio. Isso é criação sua. Mas a informação está simplesmente entrando e sendo gravada. O que você acumula, seja o que for que acumule, pode ser seu, mas não pode ser você, não é? Eu posso dizer que esta é a minha cadeira, mas se eu disser que isso sou eu, você pensará que eu fiquei maluco, não é? Neste momento, isso é tudo o que aconteceu. Você acumulou, você começou a pensar que é você. Deixe-me ser um pouco mais básico. O corpo. Esse corpo, você nasceu assim? Não. Não. Você veio assim e agora você se tornou este tanto. Como isso aconteceu? Apenas a comida que você comeu, não é? Ou é apenas a terra que estamos pisando que se tornou alimento e agora é assim? Um número incontável de pessoas como você e eu já andou por este planeta. Elas também eram pessoas inteligentes. Onde elas estão agora? São todas camadas superficiais de solo. Assim este se tornará? Sim ou não? A não ser que seus amigos lhe enterrem muito profundamente com medo de que você possa ressuscitar dos mortos. Do contrário, isso também se tornará a camada superficial de solo. Bem, nós não queremos ir hoje, mas inevitavelmente nós iremos, não é? Então, este é apenas o solo que se tornou o alimento. Nós consumimos esse alimento e o transformamos neste corpo. Ou, é verdade que este corpo é uma acumulação ao longo de um período de tempo? Olá? Ele é. O que você acumulou pode ser seu, mas pode um dia ser você? Não. seja o que for que você acumule. No máximo, você pode afirmar que é meu. Eu não vou contestar isso agora. O dia chegará. Mas, você não pode dizer que sou eu, não é? Seja o que for que você acumule, isso nunca jamais pode ser você. Se isso se tornar uma experiência viva para você, na qual o que você acumulou na forma de alimento e na forma de informação, você claramente sabe que isto não sou eu. Então, você se tornará como eu, simplesmente olhando para a vida como ela é, sem ser influenciado por nada, sem estar identificado com nada. Simplesmente vida. Isso é verdade que você fundamentalmente é apenas uma vida? Daí você acumulou um certo corpo, então nós o chamamos de homem. Daí você acumulou algum tipo de coisa em você, então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais. Mas, essencialmente, você é apenas vida. E essa é a coisa mais importante neste momento, que você está vivo neste momento. Essa é a coisa mais importante em sua vida, não é? Mas, infelizmente, não é isso que está em foco. Hoje, o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo, não é? Olá? Minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento. Veja, hoje pela manhã, o sol apareceu na hora. Olá? Não, você está pensando que o sol, ok, o que tem isso? Sabe, há algum tempo, estávamos voando em um helicóptero em Tennessee. Era um belo dia quente. Então, retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto, porque o tempo era bom. Nós fomos até lá no alto e, de repente, atingimos uma frente fria. Tudo o que aconteceu foi o sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens. Então, se tornou extremamente frio. Tão frio que não tínhamos controle. Sabe, nossas mãos não estavam firmes no controle, então decidimos descer. Enquanto descíamos e estávamos apenas debatendo, suponha que o sol não apareça amanhã, o que aconteceria? Talvez em três meses isso aconteceria, em seis meses aquilo aconteceria, estávamos apenas supondo. Então, eu só chequei e pesquisei um pouco. Se o sol não aparecer amanhã, em 18 horas, tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá, exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo, todo o resto desaparecerá num período de 18 horas. agora há pouco eu lhe dei uma informação fantástica. O sol apareceu na hora hoje de manhã. Eu quero ouvir o barulho apropriado, ao menos. É fantástico. Ele apareceu no horário. E o planeta está girando pontualmente. Vocês não acham que é bom? Sem acidentes no sistema solar, nenhum planeta se chocou com o outro, todos estão seguindo suas rotas. no universo inteiro, nem um só acidente. Tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo. Mas, um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim. Tudo no cosmo está indo muito bem. Um pequeno pensamento detestável, ah, é um dia ruim. Não é? O problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos. Neste cosmo, o sistema solar é uma partícula. Sim ou não? É como uma partícula. Amanhã de manhã, se o sistema solar inteiro evaporar, ninguém notará. Nesta partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nisto, você é um grande homem. Esse é um sério problema. Esse é o seu drama psicológico, exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim, o mundo todo está arruinado. Porque nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos, com as emoções que criamos, não entendendo que é nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos, o tipo de emoção que queremos. se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer, você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? Sim ou não? Então, você funcionaria no ápice da humanidade? Neste momento, a nossa própria inteligência se voltou contra nós. Não precisamos de qualquer ajuda externa. Estamos nos saindo bem sozinhos. Sim ou não? Apenas sentado, em pé, rico, pobre, todo tipo de pessoa está sofrendo? Você faz perguntas sobre a infância deles. Muitos problemas. Problemas de fralda. Criança, muitos problemas. Muitas travessuras. Adolescência, ai meu Deus, muitos problemas. Meia-idade, crise. Velhice, terrível. Diga-me, qual época de sua vida é fantástica? O problema não está em nenhum outro lugar. O problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico porque o drama existencial da vida não está em nossa experiência. Nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol. Nós não experienciamos a vida. nós só experienciamos pensamentos, emoções, ideais, preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir. Em vez de vivermos na criação do Criador, estamos vivendo em nossa própria insignificante criação. Essa é a grande questão. Eu não criei coisa alguma. Então, estou aqui neste mundo. For que o inseto esteja vindo buscar naquela folha em particular, nós tiramos isso com engenharia genética ou tornamos o gosto amargo para o inseto? veja, o inseto tem paladar. O inseto quer comer essa folha porque ela é suculenta, é nutritiva para ele. Então, você a torna amarga. A folha se torna amarga, não um vegetal, apenas a folha. Por causa disso, o inseto não será capaz de comer a folha. Mas, então, eu pensei, e é uma solução permanente? Ele disse, não, Sadguru, a cada temporada temos que reengenhar isso porque dentro de três meses, o inseto encontra uma nova solução para si mesmo? Ele aprenderá como tornar o amargor em algo saboroso? Agora, você precisa reengenhá-la novamente? Então, lentamente, o que está acontecendo é que em oito a dez anos de engenharia genética de uma planta específica, digamos, você produzirá um super inseto com o qual você pode não ser capaz de lidar um dia? O inseto se tornará tão versátil que você pode não ter nada para matá-lo ou para evitá-lo. Então, o inseto está evoluindo mais rápido que sua inteligência porque é a sobrevivência dele. Ele está evoluindo rapidamente e se modificando. então, eu disse, o inseto não está ficando cada vez mais forte? Ele disse, sim, é incrível o quão fortes estão se tornando. Então, o que acontecerá daqui a cinquenta anos? Você terá insetos que não saberá como lidar? Se o inseto pode mudar suas papilas gustativas, se o inseto pode mudar isso e aquilo, suponha que ele decida por que você está fazendo tudo isso, um dia ele decida que se tornará deste tamanho. Aquele pequeno inseto ficou assim? Então, o que você fará? É uma possibilidade? Perguntei a ele. Ele está profundamente imerso nessas coisas. Ele disse, não podemos dizer que não é possível? É possível? Um dia, o inseto pode decidir este tamanho e esta forma de fazer as coisas não são bons. Se ele for deste tamanho, se ele ficar deste tamanho, então, será um jogo completamente diferente? Então, estamos mexendo com coisas com pedaços e partes de informações? Não conhecemos todo o panorama de como o material genético está funcionando? Não apenas no ser humano, mas em tudo ao nosso redor? Suponha que você manipulou a genética. Esta é uma possibilidade sobre a qual alguns cientistas estão falando. Uma genética manipulada significa, digamos que seja assim, sua tia teve câncer, a mãe dela teve câncer, sua avó teve câncer, então vamos manipular sua genética de tal forma que você não terá câncer. Essa é a ideia dessa manipulação. Com essa manipulação, é muito possível, e eu acho que já está se manifestando de tantas maneiras diferentes, uma coisa é que os níveis de alergia podem aumentar muito. Existem tantas pessoas nos Estados Unidos que são alérgicas à luz do sol, alérgicas à lactose, leite, alérgicas ao nosso amendoim. Alergia significa, eu estava, eu não sabia disso, eles estavam explicando no avião, eles, eu, veja, me deram algumas nozes de macadâmia, horríveis, no avião, e eu disse, eu não vou comer essa noz. Vocês têm algum amendoim, ou seja lá como vocês chamam? Não, não, não tem neste avião porque há uma pessoa que é alérgica. Se ele é alérgico, qual é o meu problema com isso? Não é assim, se você abrir o pacote, ele morrerá? Sério? Se você apenas abrir o pacote aqui, o homem que está sentado em outro lugar, apenas com cheiro disso, ele sufocará e morrerá? Você pode acreditar nisso? Isso não é necessariamente por causa da modificação genética na pessoa, mas substâncias, produtos químicos e outros entrando no sistema estão fazendo essas coisas? Então, uma das possibilidades é que você pode se tornar alérgico ao ar que respira. Então, isso é bom porque se eu estiver fabricando tanques de oxigênio, acho que este é um ótimo desenvolvimento de mercado porque eu vou vender milhões dessas coisas. Quem te disse que você precisa beber três litros, quatro litros de água por dia? Aqueles que estão vendendo água? Sim? Não, não, os médicos estão dizendo, aqueles que estão bebendo, agora, se você beber três, quatro litros de água por dia, mesmo que esteja frio no ar, é por isso que temos mais banheiros do que 300 milhões de pessoas? Temos 600 milhões de banheiros porque em qualquer lugar você vai querer ir? Nunca ninguém bebeu essa quantia de água. Mesmo em um país tropical onde é muito mais quente, não bebemos água assim. É só nos Estados Unidos, no frio, em Nova York é frio, você verá pessoas andando com garrafas de água como se de repente fosse se tornar um deserto e não haveria mais água e algo fosse acontecer. Isso é porque esses são interesses comerciais. Alguém diz, se você tomar café nunca terá um ataque cardíaco? Agora, alguém diz que se você tomar café você terá câncer? Isso são coisas diferentes, mas mexendo com a substância fundamental da vida dessa forma, vamos pagar um preço? De que forma? Não sabemos. É bom a ciência explorar todas essas coisas? É maravilhoso. Devemos explorar? Mas esse uso prematuro dessas coisas inevitavelmente acontecerá quando houver interesses comerciais? não há como evitar isso agora? Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. não, 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 assim. O médico lhe diz todos os dias três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. algo tão simples. Algo tão simples. Mas não, 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 está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas? bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas, uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, Mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, Não, você tem que ser responsável. Você tem que ir para a escola. afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. mas um padrão... mas o padrão... mas o padrão... do nosso padrão... se torne o papel... mas o padrão...